O grupo de dança Galera 23, que ganhou o décimo Dança em Caldas em primeiro lugar com destaque no início de junho deste ano, voltou com a agenda lotada. Num só dia, fizeram seis apresentações. A quadrilha chamou a atenção do público na festa junina de uma das escolas estaduais e num dos clubes da cidade. Com irreverência e criatividade, o público se surpreendeu com as coreografias bem trabalhadas, que misturam os passos tradicionais com a modernidade. No clube, o público parou para ver a apresentação, desde passos com hip-hop até dance e eletrônico. E no final, não podia faltar o agradecimento a Deus, levando uma mensagem de que ele não nos abandona e também não o podemos abandonar, e que sorrisos devem ser distribuídos sempre, em todo lugar.